Olá turma do Faces, fãs da turma do Pote de Mel, aqui realizando mais uma festa A festa da Camby e da Luisa As gêmeas fazendo um aninho, encerrando aqui a festa agora Com toda a turma aqui, ó, da Tia Bel Tá? Aqui na cozinha, maravilhosa a turma E a Pathy Festas, né? O meu nome dela, a Patrícia, deixa eu mostrar ela aqui agora Ó ela aqui, ó Patrícia é... Pati Mendes Pati Mendes, tá? Aqui ó, com pula-pula Piscina de bola Um show, tá? E algodão doce e pipoca também pra toda a criançada E aqui é turma do Pote de Mel com a recriação da Tia Mel Da Minnie E da Margarida Hoje foi uma super recriação As crianças participaram, foi muito divertido, tá? O parabéns também, foi bastante animado A comida foi deliciosa, festa perfeita Com final feliz Beijo pra todos vocês e até a próxima, se Deus quiser Tchau! Tchau! Tuba do Pote de Mel realizando sonhos Fabricando sorrisos Tchau!